Fala galera, eu sou o Bruno do canal Master Club e hoje vamos trazer o louvor Teu amanhã será melhor que hoje, na versão da cantora Estela Laura Eu vou trazer o passo a passo da introdução e os acordes usados na música de forma bem simples Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a vocês, o canal já ultrapassou a marca de 15 mil inscritos E o canal está crescendo graças a ajuda de vocês, que compartilha nossos vídeos, que deixe o seu like, que deixe os seus comentários Então caso você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever e deixar nos comentários sugestões para os próximos vídeos Nós temos vídeos como esse toda semana aqui no canal Então se inscreva, deixe o seu like e comenta aí, deixe aí nos comentários algum louvor que você queira aprender A introdução ou até mesmo o louvor completo Esse louvor está no tom de Dó maior E a introdução vai ficar mais ou menos assim Então para essa introdução nós vamos usar somente dois acordes O de Dó E o de Fá Nós vamos começar com a mão esquerda no Dó Aqui eu estou usando o oitavado Um, cinco, oito Você vai poder usar normal E na mão direita nós vamos fazer essa melodia É Dó, Ré e Mi Duas vezes Dó, Ré, Mi Essa terceira melodia eu vou passar bem devagar Dó, Ré, Dó, Ré, Fá, Mi, Ré e Dó Então do início Mão esquerda Formação de um, cinco, oito Acordo de Dó E mão direita com a melodia Uma Duas E a terceira Quando a gente cair com o Dó aqui na mão direita A gente vai para o Fá Na mão esquerda Mais uma vez do início Aí você vai dar um tempo E vai parar essa melodia agora na mão direita Aqui na mão direita nós vamos começar com o Dó Ré E Sol E vem caindo com o Fá Mi Dó Sol E finaliza com o Dó e Mi na mão direita E o acorde de Dó na mão esquerda Então essa segunda parte da introdução A gente vai estar em um acorde de Fá na mão esquerda A melodia Do início Bem devagar E o acorde de Dó E E E E E E E E E Já para a barca cantada nós vamos usar três acordes. O Dó, o Fá e o Sol. Então vamos começar com a introdução. O Dó, o Fá. O Dó, o Sol. O Dó, o Sol. O Dó, o Sol. O Dó, o Sol. O Fá. O Dó, o Sol. Agora depois dessa parte nós vamos usar o Dó. O Dó, o Fá. E volta para o Dó, para iniciar o louvor mais uma vez. Aí vai repetir tudo o que a gente fez, vai ficar a mesma sequência de acordes. O Dó, o Sol. Então galera, eu tentei trazer de forma bem simples. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. E também não esqueça de deixar sugestões para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo galera. E valeu!